Com relação a entrevista hoje lá na Rádio Interativa e a enquete que foi proporcionada pela Rádio Interativa referente a uma possibilidade de uma mudança ali na rua Marechal Rondon e nesse momento tenho a grata satisfação de receber a equipe aqui da TV e falar para essa população maravilhosa de Jaru, nossos comerciantes e dizer para eles que foi meramente uma enquete levantada inclusive pela Rádio Interativa qual a nossa parceira, parceira da sociedade juntamente com os outros órgãos de comunicação, TV, enfim então nossos comerciantes podem ter certeza de que se houver uma probabilidade de uma mudança com certeza a nossa gestão, a gestão parceira é uma gestão que na oportunidade vai fazer uma conversa com todos os comerciantes e a imprensa também junto para noticiar aquilo que de fato poderá ocorrer mas de pronto eu tranquilizo a vocês, aos nossos comerciantes que só foi uma enquete de uma possibilidade então não significa dizer que isso vai acontecer agora, que vai fazer e a nossa gestão, nosso prefeito João Gonçalves Júnior, nosso vice-prefeito e toda a sua equipe tem esse zelo com a coisa pública de antes de fazer, implantar alguma coisa, fazer uma consulta com vocês inclusive a imprensa também, que tem esse papel fundamental de levar a importância, tal importância para a sociedade, a notícia verdade Existe, entre vocês, já tem uma pesquisa antes você já vem pensando em fazer mão única na Marechal Rondon ou só se tocou nesse assunto hoje por causa da interativa a prefeitura, o trânsito aqui, o Gentran, já vem pensando nisso não só na Marechal Rondon, existem outras ruas que vocês também pensam em unificar, fazer mão única? Então, referente a essa via de mão única, o touro da cidade de Jaru a gente já pensou num estudo prévio, mas aí nós precisamos de uma equipe que é técnica, o DETRAN já nos ofereceu anteriormente a possibilidade de vir fazer um estudo técnico porque não adianta, Hamilton, nossos telespectadores a gente chegar e achar, eu acho que assim vai ficar bom nós temos que ter estudo técnico, científico então, para o futuro, com certeza, nós teremos um olhar muito, assim, preocupante para o nosso trânsito tendo em vista que os acidentes estão acontecendo os senhores são testemunha, recentemente perdemos aí uma vida em Jaru e lamentavelmente a gente tem que noticiar a imprensa tem que noticiar que eu tenho certeza que vocês da imprensa não teriam nenhum interesse de noticiar esses fatos tristes, mas infelizmente o papel de vocês noticiar e informar a sociedade dos fatos ocorridos então, assim, para um tempo mais aí a gente vai fazer um estudo, com certeza a nossa gestão é uma gestão séria e tem compromisso com a sociedade